E lançou aqui o remodel do Dilufossauro, vamos fazer um review, vamos ver como é que ele tá, e bora lá, primeiramente a animação dele aqui de andar, olha só, a animação dele de correr, já de começo achei que a perninha dele assim de lado tá um pouco fininha, não tá, sei lá, talvez esteja um pouco fininha demais. A animação dele de ataque, ok, decente, o rugido de ameaça, legal né, ele balança o pescoço ali, ah, e óbvio, ficou de noite, rugido de amizade, mais curtinho né, uma coisa mais simplesinha aqui. O de combate, nossa esse de combate tá meio estranho, mas ok, ok, esse daí são os status dele, tá aí na tela, bem tranquilo, acredito que dois desses consigam matar um halo, dois gilos matam um halo, não sei se na vida real seria assim, mas tá bom. A animação dele aqui de ficar sentado, agora a animação dele aqui de dormir, olha só, animaçãozinha dele de dormir, acho que essas animações são pra todos os carnívoros né, mas tá tudo bem porque elas aqui, é um bom template, é uma boa animação. Então, skins dele, ele tem duas skins aqui principais pro corpo né, que é a planície e a do pântano, que é a mais escurona né, olha só que da hora cara. E também você pode escolher a cor do olho dele aqui né, tem várias cores. Mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, dê sua opinião sobre esse dilo. Achei que ele tá um pouco magrinho, mas essa carona dele eu realmente achei legal né, tá bem exagerado essa crista dele aqui, eu gostei disso, gostei desse exagero. E é isso né, é um bom modelo, eu gostei, esse cara já vai tentar me caçar, não vai conseguir. Obrigado por assistir, valeu, falou e fui!